Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente começa hoje a nossa aula de introdução ao mundo do Tideverse, né? Na aula passada a gente viu aí uma apresentação do R, apresentação do RStudio, do R Markdown, né? Hoje a gente faz uma introdução ao mundo do Tideverse, que também é uma aula comum aí para o nosso curso de introdução R para análise de dados, nossos cursos livres e para as nossas formações. A partir da próxima aula já fica um pouquinho diferente, né? Cada um desses cursos explora aí de forma diferente as partes lá, como eu ensinei, de coleta, tratamento, modelagem, apresentação de dados, como a gente vai esmiuçar basicamente nessa aula. Bom, antes de falar do Tideverse, do conjunto, nessa biblioteca, família, etc., de pacote do que a gente chamou de Tideverse, que a gente vai chamar de Tideverse, eu vou fazer aqui um plano de voo, né? Uma introdução, motivação e falar mais especificamente sobre aquelas etapas que eu pincelei na aula passada. E aí, com base nisso, a gente apresenta como que isso é feito, né? Essas quatro etapas do processo de data size, de análise de dados, dentro lá do R, a partir do Tideverse. É claro que aqui, como eu já venho falando há algum tempo, é possível fazer essas etapas fora do mundo lá do Tideverse, tá? Eu até coloquei aí na aula passada, não sei se vocês viram, mas uma postila de nivelamento do R-Base, que é o nivelamento antigo lá da análise macro, antigo não, ele é bem atualizado, eu atualizo praticamente todo mês, mas ele foca no que a gente chama de R-Base, no código básico, o código base do R, que vem junto lá com o R, quando vocês fazem aquele download do programa lá no CRAN, no CRAN, como eu ensinei na aula passada. O Tideverse, a família Tideverse, ela foi criada justamente para tentar meio que facilitar o processo de data size, né? Dentro do R, então é uma família de pacotes já específica para isso aqui que eu vou falar, tá bom? Então vamos lá. Bom, a gente hoje vive aí um boom, né? Desse negócio chamado de data size, que nada mais é do que, primeiro, a origem disso é basicamente o avanço lá da informática e das telecomunicações, que possibilitou o armazenamento, né? A gente hoje pode ter um poder de armazenamento muito maior, coisa que a gente não tinha, sei lá, há 20 anos atrás, não era possível armazenar o conjunto de informações que a gente tem hoje. E, além de poder armazenar, a gente pode distribuir esses conjuntos de dados de forma bastante rápida com o avanço aí das telecomunicações. Então, uma vez que houve esse avanço da informática e das telecomunicações, era preciso sistematizar um conjunto de técnicas, né? Que conseguisse lá cumprir aquelas quatro etapas, né? Coletar o dado, tratar esse dado, né? Fazer o tratamento desse dado, que geralmente é um dado não estruturado, um dado com diversos problemas, como a gente vai ver ao longo dos nossos cursos aqui. Era preciso criar ferramentas de análise e apresentação de dados. Então, essa sistematização de técnicas para cumprir essas quatro etapas é o que dá origem aí ao que hoje está na moda, né? É o tal do Data Science. Repare que esse nome, né, Data Science, que é um nome bonito aí para essa sistematização de técnicas, ela pode ser utilizada em qualquer área do conhecimento que, de fato, trabalhe com conjuntos de dados, com bases de dados. Então, ela é voltada para todo mundo, não apenas para o profissional lá que costumou se chamar de cientista de dados. Não, pode ser usada na economia, na engenharia, na arquitetura, mesmo nas ciências ditas sociais. Hoje, por exemplo, existe uma grande demanda aí para análises políticas, né? Fazer análise de mídias sociais, etc. Então, você pode construir as suas análises dentro desse conjunto de princípios que convencionou se chamar de Data Science, tá ok? Então, tem algumas aplicações aí interessantes, né, para esse tipo de sistematização de técnicas, né, que é, por exemplo, o filtro lá do teu e-mail, de spam, ele nada mais é do que um algoritmo lá de classificação, que classifica de acordo lá com uma biblioteca de subjects, né, de palavras-chave, se um determinado e-mail é classificado ou não como spam. Então, é uma aplicação bastante interessante. Também segmentar comportamento de consumidores através de clusters, né, para direcionar a propaganda para perfis de renda, por exemplo, ou de preferência de consumo que sejam distintas. Reduzir fraude, né, em transação de cartão de crédito, como que a gente classifica uma transação de cartão de crédito como fraudulenta ou não, ou como sendo uma transação normal. Então, dá para fazer isso também. Fazer predição de eleição, otimizar o uso de energia em casa, ou prédio, etc, etc. As aplicações são inúmeras, tá, para esse tipo de coisa que a gente está aprendendo, começando a aprender nessa nossa trajetória aí, tá bom? Bom, uma vez que a gente consiga, né, coletar, ter, a gente tem essa base de dados, um problema imediato que surge é onde que a gente vai fazer a análise, ou onde que a gente vai tratar esses dados que a gente tem aí disponível. Tem, como eu falei, né, tem diversas plataformas ou linguagens para fazer esse tipo de coisa, e, como eu apontei lá na aula passada, o R parece que tem aí algumas vantagens competitivas em relação a outras linguagens, outros ambientes, tá. Por quê? Porque hoje já é uma linguagem consolidada, né, principalmente em relação ao que a gente vai ver nessa nossa trajetória em relação ao Tideverse, que é uma linguagem consolidada com funções específicas, com pacotes específicos, para cumprir essas quatro etapas, né. Você vai ter lá funções para importar o teu arquivo, seja ele em qual extensão for, né, não necessariamente os nossos arquivos estão em uma extensão específica, né, podem estar no banco de dados, na SQL da vida, numa plataforma estrangeira, né, vamos dizer assim, ou uma planilha Excel CSV normal, enfim, ela pode estar em diversos formatos. Então, você precisa de uma plataforma que tenha essa pluralidade aí para lidar com esses diversos formatos. E, uma vez coletado esse dado, para dentro da plataforma, ele precisa ser tratado. Então, você também precisa de alguns pacotes aí ou funções pré-estabelecidas para não ter que ficar, obviamente, programando tudo para lidar com esses dados, tá. Então, essa plataforma é basicamente o R, né, a linguagem que a gente vai utilizar aqui ao longo do nosso curso, tá ok? Então, esse aí é o processo de compreensão de dados lá do Wikian, que é aquele livro que eu deixei como referência no final da aula passada, que é basicamente cumprir aqui o que ele fala lá de importar os dados, né, que é a primeira fase aqui, fazer o processo de TIGHT, ou de limpeza dos dados, né, colocar ele num formato que é o formato considerado estruturado, né, ou retangular, que é o quê? Cada variável, cada coluna, desculpa, representa uma variável e cada linha representa uma observação dessa variável. Então, a gente precisa chegar nesse formato. Quase sempre, né, os dados que a gente obtém no dia a dia, eles não estão nesse formato, né. Então, a gente precisa fazer um tratamento desses dados. Obviamente, existem outros tipos de dados em outros tipos de formatos, que não é o escopo desse curso que a gente vai ver. Por exemplo, pode ter aí uma imagem, e aí você quer tratar essa imagem de alguma forma, ou um texto, né, fazer alguma análise de um texto qualquer. são outras formas, outras abordagens que têm pacotes específicos dentro do R, tá. Quem quiser saber mais sobre esse tipo de coisa, é só mandar aqui um comentário, uma dúvida aí no botãozinho azul aqui da plataforma, no canto direito. A gente pode passar aí os pacotes que existem para esse tipo de coisa, que não é o escopo aqui do nosso curso. Nosso curso é basicamente tentar trabalhar com dados estruturados na forma retangular, em que a gente tem uma matriz lá em que cada, em que cada coluna é uma variável, em cada linha é uma observação dessa variável. Chegar nesse formato, fazer o processo de TIDE, de tratamento. Uma vez que a gente consiga chegar nesse dado limpinho, né, bonitinho, a gente começa a explorar esse dado, seja fazendo uma transformação, às vezes, por exemplo, a gente pega lá uma série em nível, né, e essa série em nível, ela tem o quê? Uma tendência crescente ao longo do tempo. Isso não é tão importante assim para a gente. Talvez, o mais importante seja obter uma taxa de crescimento dessa série, ou dessa variável, né. Então, a gente precisa o quê? Fazer uma transformação. Ou, talvez, fazer uma... obter o logaritmo dessa série, e por aí vai. Uma vez que a gente transforma essa série de forma mais palatável, né, a gente pode passar para o processo de visualização. E aqui, é uma parte que a gente vai dar uma ênfase muito grande, porque eu, particularmente, considero que o que a gente chama lá de análise exploratória de dados, ela, hoje em dia, se faz muito com visualização de dados. E esse conjunto de pacotes lá, que a gente está chamando de tais versos, ele tem um pacote maravilhoso para isso, que é o ggplot 2. Então, a gente vai explorar bastante o ggplot 2, da qual eu sou bastante fã. E vou ensinar aí o passo a passo para vocês construírem lá gráficos informativos, né, utilizando esse pacote. uma vez que a gente consiga transformar, visualizar os dados, a gente pode o que? Relacionar eles entre si. Relacionar uma variável x com uma variável y. E aí, tentar o que? Entender como que elas se relacionam ao longo do tempo. Fazer isso é fazer o que? É fazer um modelo. É o que? Ter uma simplificação da realidade a partir de algumas variáveis que tenham alguma relação entre si. Então, esse processo aqui de entendimento dos dados que eu chamei de transformação, visualização e modelagem é o que a gente chama de análise. A gente estava o que? Analisando e entendendo nossos dados. Então, a gente coletou nossos dados, fez o tratamento, o processo de TID e passou para o processo de entendimento lá que o ICAN considera essas três classes. Todo esse processo aqui, a tal da análise exploratória de dados e a parte de modelagem é um processo bastante complexo que vai depender muito do tipo de dado que a gente tem. O que eu vou ensinar para vocês aqui são as ferramentas para fazer isso dentro do R. Tá ok? Uma vez feito isso, a gente passa para a parte talvez mais interessante que é o que? Comunicar os nossos resultados. muita gente acha que essa parte aqui é uma parte simples, mas não é. Depender da audiência que você tem, que você tem, talvez comunicar um modelo, uma tabela com uma regressão, por exemplo, não seja a melhor forma de fazer. Se for uma audiência não técnica, por exemplo, que não entende nada do que que seja p-valor, do que que seja significância estatística, R2, teste de Watson e por aí vai, não faz muito sentido colocar lá uma tabela de uma regressão linear, por exemplo. Então, a forma que você comunica os seus resultados tem um impacto tremendo, né, em projetos aí de data science. Tá legal? Então, essas quatro etapas, né, que aqui tem um desdobramento, né, é o que a gente chama aí de processo de data science. Tudo bem?